Da mesma maneira ocorre na Europa, se eu quero destinar um facho do satélite Spasat 30W. Recebi o questionamento de um leitor sobre o porquê não é possível captar satélites da Europa aqui no Brasil. Queria começar respondendo esse questionamento dizendo que sim, é possível captar satélites que transmitem para a Europa também aqui no Brasil. No entanto, o que muitas vezes não é possível é captar os canais que esses satélites transmitem destinados à Europa, captar aqui no Brasil. Como às vezes também não é possível na Europa captar canais destinados ao território brasileiro. Isto é possível porque os transponders dos satélites, eles funcionam de maneira semelhante a uma lanterna para enviar os canais do satélite para a Terra. Como é que funciona uma lanterna? Se eu desejo iluminar uma determinada região, eu pego o facho da minha lanterna e focalizo naquela região que eu desejo iluminar. O satélite é da mesma maneira, vamos dizer que eu queira transmitir determinados canais somente para a região sul do Brasil. Então eu posso destinar um transponder determinado do meu satélite como se fosse uma lanterna para enviar o facho dele com mais força para aquela determinada região do Brasil. Dessa maneira, as regiões em volta desse facho mais forte que eu estou enviando podem conseguir captar aquele sinal mais fraco do que o facho principal e esse sinal vai enfraquecendo quanto mais esse facho vai se abrindo. Então você imagina a distância que existe entre a região sul do Brasil e a Europa. Esse facho não conseguirá chegar lá porque o meu destino com aquele facho foi a região sul do Brasil. Da mesma maneira ocorre na Europa. Se eu quero destinar um facho do satélite Spassati 30W para a Europa, vamos dizer, para a França, os países em volta da França ainda conseguirão captar o sinal daquele satélite de maneira um pouco mais fraca. No entanto, como a área territorial de lá até o Brasil é muito extensa, provavelmente esse sinal não chegará aqui no Brasil ou poderá chegar em algumas regiões do Brasil, mas mesmo assim muito fraco e talvez nem possível de ser captado pelas antenas aqui no Brasil. O nome que isso recebe é footprint ou mapa de cobertura. E as operadoras de satélite, elas têm em suas páginas sobre cada satélite que elas operam, o mapa de cobertura destes satélites, informando qual é a região que cada satélite consegue cobrir e qual o tamanho correto da antena para que se consiga captar o sinal daquele satélite. Você pode conferir na página das operadoras de satélite o mapa de cobertura de cada satélite que você deseja captar. Obrigado por ter assistido ao nosso vídeo e até o próximo vídeo.